John Whiskey foi um dos pensadores mais brilhantes da época. Casou-se com uma linda jovem de 19 anos chamada F. Gray. Porém, 6 anos depois, F. ainda era virgem. John Whiskey ainda não havia se decidido a consumar o casamento. A princípio, Whiskey havia dito que ter um filho atrapalharia seu trabalho. Então ele não queria correr nenhum risco. Com o passar dos anos, F. ficou cada vez mais frustrada. Tão determinada a encontrar uma resposta que decidiu perguntar diretamente ao marido. A resposta que recebeu aparentemente não foi nada satisfatória. Pois em uma de suas cartas ela escreveu. Finalmente, no ano passado ele me contou sua verdadeira razão. E isso pra mim é tão desprezível quanto todo o resto. Dizendo que ele imaginava que as mulheres eram completamente diferentes do que ele via em mim. E que o motivo pelo qual ele não me fez sua esposa é que ele ficou enojado com a minha pessoa na primeira noite. Whiskey era obcecado por esculturas de mármore. Nas quais as mulheres são retratadas sem cabelo. Aparentemente, o fato de sua esposa ter pelos pubiano o enojava tanto que ele nunca quis dormir com ela. Felizmente para F. A história teve um final feliz. Ela garantiu a anulação depois de provar que seu marido nunca havia consumado a união. E se casou com o artista John Everest Milley. Ele aparentemente não encontrou nenhum problema com a pessoa dela. Juntos, eles tiveram oito filhos.